Remédio Santo. É só amor. Mal! Não faltava agora contratar uma matrafona para dançar meia vestida, meia despida em cima de uma mesa. Por acaso ainda não me tinha ocorrido isso, mas já agora que está a falar, se calhar é nada mal pensado. Nem se atreve a pensar nisso. Está doido ou o quê? Quer dizer, você é que quer levar o morcego para levar as alianças aos noivos. E o doido sou eu, não é? Para-se para cá, meu cão. Remédio Santo. Hoje, na TV.